Ai, meu Deus, eu estou muito triste, gente, eu não tenho uma namorada, o meu nome é Ryder e eu tenho cachorros da Patrulha Canina, mas peraí, bebezinho Hulk, o que é que você tá fazendo na beira desse prédio? Eu estou analisando um cara que não tem namorada! Eu não tenho namorada, mas eu quero muito ter, e você, bebê Gwen, o que é que você tá fazendo? Ai, ai, me quebrei, me quebrei, crianças, vocês podem me ajudar a arrumar uma namorada? Ia falar namorado! Não ia não! Por que você não tem uma namorada? Eu tenho várias amigas! Mas elas são mais velhas do que você, bebezinha? Sim, elas são amigas da minha irmãzinha mais velha, são tão gatinhas! E você, bebê Hulk, você pode me apresentar aquela sua prima? A Chihulk? Ah, a minha prima? Posso sim, mas você tem que ter um carro verde, porque ela gosta de cor verde! Ah, então tá bom, vamos pegar esse carro verde e vamos encontrar a mulher Hulk, que eu vou tentar namorar ela! Ai, ai, que saco! Parece que minha vida não faz sentido, eu queria tanto conhecer alguém que tem um carro verde, porque eu ia me destacar tanto, ia ficar tão gata nele! Ai, mas ninguém tem carro verde nessa cidade! BB Gwen, olha ali! A gente encontrou um carro verde pra impressionar a mulher Hulk, mas quem tá dentro dele, você consegue ver? Sim, é o doente verde! O inimigo do Homem-Aranha! E agora, como que você vai pegar aquele carro dele? Peraí, o que ele tá fazendo? Esse é o carro que eu consegui do Homem-Aranha! Ele era vermelho e agora eu pintei de verde! Quer saber? Eu vou deixar ele estacionado aqui e com o alarme, ele pode pegar! Tive uma ideia, bebê! Vem aqui, doente verde! Você é um super vilão e não pode roubar o carro do Homem-Aranha! Não, não, não! Entra o bebê! Entra o bebê! Entra o bebê! Toma, doente! Entra o bebê! Entra o bebê! Entra o bebê! Pode, pode, pode! Yes! Legal, bebezinha! Agora sai do carro e deixa eu encontrar a sua prima, quero dizer! A prima do bebê Hulk! Ela deve estar por aqui! Valeu! Nesse estacionamento! Sai daqui! Volta aqui! Meu Deus, o doente veio estar atrás de mim! Vou ter que meter uma fuga! Volta aqui! Vou ter que meter uma fuga do duende! Pera aí! Sai da minha cola, duende verde! Você é muito chato pra dedé, o seu salafrário bandido! Yes! Eu perdi ele de vista! Agora é só encontrar a mulher Hulk! Tá fazendo gás aqui com uma sacola! Ai, 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 ai! Eu vou usar uma sacola! Oi, meu Deus! Oi, mulher Hulk! Nossa, que carro lindo! Que da hora! Olha só essas rodas e essa cor! Ryder, você sabia que essa cor é a minha cor favorita? Claro que eu sabia! Eu conheci o seu priminho, o bebê Hulk! Ele foi muito gente boa comigo e passou o seu número de zap! Ó, por isso que eu tenho seu telefone, ó! O quê? Não é possível que aquela criança passou o meu telefone! Ele tá mentindo! Você tá mentindo! Liga pra mim! Não, não vou ligar! Você quer um encontro comigo? Um encontro romântico? Ai, eu quero muito andar nesse carro! Ha, ha, ha! Pera aí! Olha só! Hulk ter carro de Free Fire! Não quer dar uma volta, gatinha? Não, 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 não! Esse carro verde aqui é muito mais legal! Olha só! Combina comigo! Ha, ha! Hulk não gostar disso! Se perrou, Hulk! Ela odiou o seu carro do Free Fire, seu pobre! Ha, 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 ha! Também não é assim! É que esse daqui é muito mais legal! Eu quero dar uma volta aqui! Entra, dá uma volta aqui! Desculpa por ter sido desumilde, mulher Hulk! E tomara que você não desanime de ficar comigo só porque eu fui um idiota com o Hulk! Ah, você pode mudar! Vamos dar uma voltinha com o seu carro? Yes! Então vamos, mulher Hulk! Tá tudo certo! Aqui! Tchau, Hulk! Pedroso Hulk! Tchau! Poxa! É possível! Eu acho que ele não aceitou bem a situação! É, ele ficou com muita raiva, mulher Hulk! Hulk, você quer ir para a praia? Uhul! Acelera esse carro! Yes! Vamos para a praia em 3, 2, 1... Uou! Uou! Não! Pula! Ele vai cair no mar! Não! Mulher Hulk, eu perdi o meu carro, mas eu espero que você goste de mim por quem eu sou! Ui, 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 ui! Ah, ah! O que você fez? Você jogou o seu carro verde lindo maravilhoso naquela água! Ah, não! Ele caiu na água, agora já era, mas ainda bem que você vai continuar assim no... É, não deite comigo, não vai? Olha só, esse carro que é legal! Não tinha reparado! Quer dar uma volta com o Hulk? Eu quero! Entra aí, gatinha! Vamos dar uma volta no seu carro, a gente pode passar numa... Numa tintaria e pintar ele! Meu Deus! Sai da... Hulk e dirije! Meu Deus! Que interesseira! Você é uma interesseira nojenta, mulher Hulk! Pera aí! Calma, pensa bem! Você tem certeza que você não quer ficar comigo? Eu sou um cara legal! Eu prometo que eu vou te tratar bem! Eu prometo que... Entra, Hulk! Entra! Deixa eu pensar, eu acho que não! Entra! Meu Deus! Tô mandando! Não! Olha só, olha só! Uuuu! Toma, garoto! Interesseira, eu não quero que ela seja minha namorada! Eu vou ter que arrumar outra! Ai, ai! Olha só que dia lindo e maravilhoso! Mas... Coringa me trata tão mal! Eu tive que terminar com ele! Eu queria alguém que me amasse de verdade! Me valorizasse! Me tratasse bem! Fosse engraçado, sabe? E que gostasse de bichinhos! Tipo cachorros, gatinhos! Principalmente cachorros! Eu amo cachorrinhos! Ai, ai! Sky, para de fazer cocô em todo lugar! Isso já tá me enchendo o saco! Olha, tem uma mulher ali em cima! Que isso? Ah! Arlequina! Ai, eu tô bem! Eu tô bem! Ai, que cachorrinha mais linda! Que fofinha! Essa é a minha cadelinha! Deixa eu dar um carinho mesmo! É a Sky da Patrulha e Canina! Você gosta de cachorros ou Arlequina? Eu adoro cachorros! Eu amo cachorros! E principalmente de gente que cuida dos animais! Sério? Eu cuido muito dos animais! Eu gosto muito de quem gosta de cachorro! E eu tô muito triste que eu não consigo arrumar uma namorada! Ah! Não, não chora! Ryder, por um acaso você quer ser o meu namorado? Você tá falando sério, Arlequina? Sério? Claro que sim! Me dá um beijinho! Uhul! Eu tenho uma namorada e agora minha vida é muito melhor! Sky, você tá feliz com isso? Nossa! A Sky tá muito feliz com o nosso sucesso! Olha, o Chop! Olha, mais cachorrinhos! Você gosta de cachorro, né, Arlequina? Olha só, mais umzinho pra gente cuidar! Olha! Eu adoro cachorros! Ih, ela tá cheirando um pouco quando... Eles estão fazendo amizade, Ryder! Nossa, que nojo! O cachorro faz amizade cheirando o rabo do outro? Uhum! Hum, é verdade! Bom, mas é isso! Agora eu tenho minha namorada Arlequina e dois cachorrinhos pra gente ser feliz para sempre! Um abraço do Mano Ryder, até o próximo vídeo e tchau!